Esse é o melódio Rosio Valença Ao tempo Alô de Campeon Muitos heróis Aniversário 3 O pancadão mais Badalado do Piauí Está aqui Pancadão Império do Sol Império do Sol Diz a little smile That's all I ask of you Gimme, gimme Gimme just a little smile We're gonna miss for you Sunshine, sunshine reggae Don't worry Don't hurry Take it easy Sunshine, sunshine reggae Let the good vibes Girl, I'm stronger Gimme, gimme Gimme just a little smile That's all I ask of you Gimme, gimme Gimme, gimme just a little smile Gimme, gimme just a little smile We're gonna miss for you Sunshine, sunshine reggae Don't worry Don't worry Don't hurry Don't hurry Take it easy Sunshine, sunshine reggae We're gonna miss for you We're gonna miss you We're gonna miss you Bye, gimme just a little smile No, 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 no... Música Don't worry, don't hurry, take it easy Sunshine, sunshine reggae Let the groove vibes, girl are stronger 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 Senta o peso, potência e a qualidade da império do sol Música Senta o peso, potência e a qualidade da império do sol Música 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 Música